Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera aqui do meu canal TplayGamerBR, beleza? Aqui você está falando, é o culto para mais um vídeo gameplay comentário de GTA 5.9 para vocês E no vídeo de hoje galera eu trago mais uma corrida e o nome dessa corrida é BMX Trials Hospital, beleza? Trials ou Trials, não sei como é que fala, mas enfim cara Bom, o host dessa corrida aqui é o Eric porque a minha conta ainda está desvinculada da Social Club Porém não tem como eu entrar nas corridas que eu tenho adicionado, mas amanhã eu acho que eu vinculo e a gente começa, beleza? Beleza, ele já colocou para iniciar E a galera que está aqui é o Eric, o Farias, o Brando, o Douglas, o Tom Carvalho e o TGamer, o Chia, tá? Corrida de BMX Só tem como BMX, né? Deixa eu colocar animação aqui Colocar DJ mesmo e vamos nessa Não fui nela ainda, tá galera? Nunca fui Ele entrou nela e agora Isso é até bom, até porque a gente tira as ideias na hora Da corrida Bora, conclui isso, o cara não concluiu ainda, cara Pronto Bom, pela imagem que eu vi nela tinha várias rampas, umas rampas em cima do hospital Parece até ser difícil, né? Eu vou ter que usar aqui o RB para pular com a bicicleta Tenho certeza que eu vou precisar E tá a corrida fantasma também Opa! Olha só, rapaz Foi da hora, hein? Em cima do outdoor ali Pera aí Tem que pular com a bicicleta aqui, mas Deixa eu ver aqui onde tá o checkpoint, mano Pera aí Onde é o checkpoint? Ah, tá, cara Olha lá, o checkpoint lá em cima Agora que eu fiz ver o checkpoint Eu achei que tinha que pular o outdoor, mano Mosquei agora Pera aí Vamos voltar Parece não ser muito fácil, né? Ah, merda Caí, cara Então essa corrida aqui é muito Nojentinha de fazer Mas acaba sendo divertida Aí, consegui, consegui Vamos na moralzinha Essa merda Caramba, velho Eu ia falar que essa corrida tinha que ser corrida fantasma Porque pelo jeito dela, né? Nossa, cara, ele me dá as folhas aqui Quase consegui, hein? Aqui você tem que ir rápido Pra bicicleta bater de lado Você vir E pular, mano Não pula, velho Como assim, cara? A bicicleta não pula ali em cima Eu apertei pra pular Não pula Vai ter que pegar impulso Pera aí Deixa eu ver como é que ele vai fazer Ah, pula sim, velho Vai Consegui, consegui Ah, velho Eu caí, mano Que comecinho chato, velho Tem que manjar dos Paranauê aqui, hein? Afes, velho Isso aqui é a corrida das habilidades Consegui, consegui, consegui Graças a Deus Que isso, mano Quando a bicicleta tá em cima de algo A bicicleta custa pular Vocês não tão entendendo Eu tô vendo que vai ter que pular aqui em cima Eu já ia descendo as escadas ali Mas não é não É aqui em cima Chega aqui Pula E não vai Morro também De um jeito mais mentiroso Graçado Eu já havia comentado nisso em vídeo Falando que nesse GTA Você morre de um jeito muito estranho Nessa corrida, cara Entendeu? É esquisito Quer ver eu morrer, velho? Pera aí Eu já entendi Acho que eu vou ter que pular lá de cima, hein? A bicicleta não vai aqui Vamos lá Vamos subir a escadinha aqui Pera, 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 pera Dá Um rézinho aqui Ah, mano A bicicleta não quer pular, velho Que isso Que estranho Que estranho Eu tava ali em cima Eu tava apertando o RB aqui Pra pular e não pula Parece que tá até bugado Deixa eu ver se tá pulando Tá pulando, velho Coisa estranha Eu não tô entendendo Vixe, mano Que coisinha chata isso aqui Aqui tem que ter habilidade Vou ter que restaurar mesmo Vou ter que vir daqui de cima Daqui de cima é mais fácil Ah É, vai ter que ser lá de cima mesmo Vamos ver se vai sem pular Consegui Consegui Consegui, mano Não sei como, mas eu consegui Pera aí Calma Nossa, mano Tem que passar pra lá, velho Nossa Que isso, tio Pera aí Deixa eu dar uma volta aqui Só pra ver o que tem pra cá Ah Tem nada aqui Vou ter que pular lá de novo Essa corrida de bicicleta aqui É a mais difícil Que eu tô jogando até hoje Até agora, né É, nós somos Todos estão Todos estão encaiados aqui Só nesse Nesse comecinho aqui Já foram seis minutos de vídeo Até agora a gente tá aqui Espero que eles colocaram uma volta, né Porque se não tiver colocado Vai tá na merda Porque se não tiver colocado Duas voltas Se tiver colocado duas voltas Eu vou Parar o vídeo Só na primeira volta Porque então vai ficar muito grande Já basta que a corrida é difícil Eu já entendi Que eu não posso pular ali Com a bicicleta Só tem que pegar impulso E inclinar ela Pra ela ir mais Mais alto E eu cair de novo, né Que bosta Tem que inclinar a bicicleta Esqueci Parada não é fácil Não Pera aí Ah, mano Se não tivesse aquele negócio Na frente lá Aquele concreto Que coisinha chata, mano Essa corrida aqui É tensa, hein Ah Vou batalhar Pra conseguir passar Essa parte Que carniça Galera Esse Negócio Está Muito difícil Tô até Conseguindo Não sei nem se eu vou conseguir comentar Tô insistindo aqui Em tentar continuar Com a corrida Eu consegui passar aquele comecinho ali Que eu tava É Travado ali Fiquei aqui um tempão Vocês vêm ali embaixo Embaixo da posição Que eu estou com 35 minutos Da corrida Meu amigo Brandon E o Tom Carvalho Que tá na frente Diz que ele está encaiado Lá na frente Então o que quer dizer Essa corrida aqui É a mais impossível do jogo De bicicleta, cara Sinceramente O negócio é difícil Ó Consegui Pera Calma Eu estou Com a dificuldade Muito grande De passar esse aqui Aqui tem que ter habilidade 100% Mano Aqui não tem ninguém Que consegue passar esse aqui de primeira Nenhum mais ninja O bagulho é difícil Olha onde tá a rampa Olha a rampa Consegui pegar o checkpoint aqui Ali tava difícil Consegui na cagada Enquanto eu tô gravando aqui, né Deixa eu dar uma voltinha aqui Aqui o esquema é rampar Aqui, velho Vai ser difícil, viu Meu amigo Brandon Diz que nessa rampa aqui Você custa Passar pro outro lado, velho O negócio é longo E você tem que conseguir rampar É difícil, entendeu Tá vendo? Nem passa perto, mano Nem passa perto Nossa Já tô vendo a merda Que tá aqui Olha isso, mano Passou longe Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Eles ainda estão ali Deixa eu ver se eu consigo ver eles Ah não, deve tá do lado de lá Cara, o negócio aqui é foda, viu Deixa eu ver aqui Cara, aqui vai ter que fazer o seguinte Ver se vai dar certo também, né Vou voltar Ali não vai Ah lá, não pulou É, vai ter que fazer isso mesmo Eu vi ali que eu consegui pegar mais impulso Eu tenho que voltar pra trás Voltar pra trás Voltar pra trás aqui Vai, vamos, vamos, vamos Vai, vai Nossa, cara Foi quase, mano Eu já entendi mais ou menos Como é que eu vou ter que fazer Caralho Ah, o cara não corre Consegui, cara Consegui, mano Nossa Como que eu consegui, véi Também não sei E agora Pra onde eu tenho que ir Será que é pra cá Vixe Checkpoint tá pra Tá mostrando pra cá, viu Mas não sei onde é que tem que passar Ah, tem que subir aqui em cima Calma aí, Guto Guto, calma Pula, pula Isso, eu peguei o checkpoint Aí Consegui Agora eu tenho que ir pra lá, velho Nossa É longe Galera, eu vou continuar tentando Cara, essa aqui vai ser A primeira corrida, né Não vai ser É a primeira corrida que eu trago pro canal Mais difícil, cara Essa é a mais difícil Espero poder contar com vocês aí Na avaliação do vídeo aí Porque, cara Esse aqui tá difícil de gravar E eu tô insistindo ainda em conseguir E mostrar pra vocês também como é que é Porque se caso vocês quiserem saber como é Já dá pra vocês tirarem as dúvidas aqui De como é Fora aquele começo lá atrás Que eu fiquei um tempão, véi Vocês não tão entendendo Demorei muito Beleza Eu acho que eu vou ter que pular ali pra esquerda Meus amigos já devem estar surpreendidos Que eu consegui chegar até aqui Eles falaram que eu não ia conseguir Mas consegui Agora tá me dando mais motivação De continuar Vamos lá Ah, tá Vi o checkpoint ali Agora eu vi Vai, vai Nossa Calma O vídeo vai ficar comprido Mas Mas é o jeito Vamos voltar aqui, ó Vamos pegar um impulso daquele modelo Nossa, cara Tem que jogar a bicicleta pra direita na rampa E depois pra esquerda Ah, o que que é isso? Vai Que vai ser foda, viu Caramba Caramba Agora eu não pulei Esse vídeo aí vai ficar bem grande, hein galera Vai Vai Ah, mano Galera, eu vou cortar aqui Vou dar um corte Vou tentar passar ali Porque então o vídeo vai ficar muito grande Vou tentar chegar pelo menos até ali Aí eu continuo É nóis Galera Graças a Deus eu consegui pular aqui Tô até rouco Deu o maior trabalho aqui Foi a parte mais difícil Dizendo o Brando que aquela parte ali é muito difícil Agora tem que andar aqui Num lugar que ele diz que parece uma Calcinha fio dental Eu não sei onde fica isso Ali eu vejo que tem uns treinos muito loucos Né Ah, velho O Brando terminou a corrida lá, velho Então, galera Eu vou ficando por aqui Não deu, né Infelizmente não deu pra terminar a corrida até o final Mas eu mostrei pra vocês ali a estratégia Tinha que ir mais um pouco pra frente Já terminava Só tava uma volta E quem conseguiu terminar aí Foi o Tom Carvalho Na corrida mais impossível do jogo De bicicleta, cara Eu fracassei porque eu não consegui Chegar até o final Tô nervoso aqui Né Muito nervoso Porque nós ficou mais de 50 minutos aqui tentando Se é que não deu uma hora E não Eu, por exemplo, não consegui terminar, né Mas eles conseguiram Mas enfim, galera Espero que vocês estejam curtindo o vídeo Se curtiram aí Não esquece de avaliar Clicando no gostei Para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo do canal Muito obrigado a participação de todos Descurtem as páginas parceiras do canal Melhores conteúdos GTA E também me adicione no Facebook Se caso vocês quiserem trocar alguma ideia No mais é isso, galera Fui Falou E até mais Fui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.